A torcida do Palmeiras tá revoltada, pessoal. Caraca, cara, a torcida, o Palmeiras não traz reforços, né, e os palmeirenses estão muito bolados. Vamos dar uma olhada aqui na opinião dos palmeirenses e tal, vamos ver o que eles estão falando. Tudo que a gente colocou até aqui sobre a Leila e o momento, né, assim, o momento propositivo que tá as redes sociais do Palmeiras, e há quem diga que é culpa dos torcedores, né, que não é culpa deles, não. Vai lá, Gui, entendeu? A gente vai começando a live, vai, vamos lá. Beleza, boa noite, Fernando, manga, pessoal do chat. Cara, as últimas 24 horas de um palmeirense foi uma coisa, assim, loucura. Eu até gravei um vídeo de um minuto e meio e não soltei, mas vocês já pararam pra pensar que a gente acordou ontem com a notícia de que o Gustavo Gomes iria embora, que ele tinha recebido uma proposta do Alnácer, salários milionários, proposta milionária, a mãe dele deu entrevista na rádio, vai tomar uma decisão hoje à noite e a gente acordou hoje e nada foi decidido, o Gustavo Gomes treinou normalmente e continua no Palmeiras normalmente. Na noite de ontem, tava tudo certo entre Palmeiras, Zenit e Wendel, o empresário do Zenit pegou um avião de Portugal pro Brasil pra fechar o negócio, chegou no Brasil, os valores assustaram e o Wendel não vem mais pro Palmeiras, mas outras fontes e pessoas com fontes exclusivas dentro do Palmeiras cravaram que sim, que hoje ia ter exame médico e apresentação do Wendel e a gente acordou e não teve exame médico e não teve apresentação, mas a gente acordou com a notícia de que o Palmeiras tinha feito uma proposta de seis milhões e meio pelo volante do Hassim, o Aníbal, e aí em questão de meia hora, adivinhem, a proposta foi negada, os valores não chegaram no que o Hassim queria e acabamos a noite com o Léo Naldi sendo o novo nome aí nas Alamedas do palestra. Então assim, em 24 horas, cara, a gente conseguiu lidar com mais ou menos quatro negociações frustradas e eu cheguei num ponto onde eu cansei, cara, eu cansei de ficar postando, lendo, seguindo, porque é uma guerra de fake news com repórteres e influencers da mídia palmeirense querendo dar furo de notícia e a verdade é que 99,99% desses caras estão literalmente chutando e não sabem nada. E quem paga o preço é você, quem paga o preço sou eu. E aí no final do dia a gente recebe uma... Desculpa me estender, Fernando, a gente vai entrar no negócio do Lugó rapidinho. Não, pode ficar... Ô Gui, só deixar claro pra você, Pomanga, a tranquila vontade. ...de todos esses detalhes e não só pela comparação de Palmeiras e Flamengo, né, que acho que a camisa do Flamengo no final das contas, pelos cálculos do Lugó, são mais de 200 milhões de patrocínio, né, e o Palmeiras cerca de cento e poucos milhões. Uma diferença de 100 milhões entre as duas camisas. Mas se você olhar a camisa do Flamengo, né, era PixBet, Adidas, BRB, Mercado Livre, esqueci quem que é atrás, enfim... Tem a Tim também, a Tim lá embaixo eu não lembro, mas tem mais uma. E ali, de 10, 15, 25, 40, os caras chegaram a 200 milhões de reais no ano. E a nossa camisa tem o mesmo número de patrocínios, né, de exposição, de marcas diferentes, que, repito, pra mim, Crefiz é uma coisa fã, é outra. São completamente diferentes, uma é uma universidade e uma é uma empresa de crédito. E acredito que o contrato do Palmeiras, desde o começo, foi sempre com a Crefiza e não com a fã. Então, assim, mostra realmente que se o Palmeiras quisesse, Fernando, poderia, sim, ter um aumento de receita muito grande na sua camisa. Se o Flamengo consegue vender diferentes patrocínios, diferentes espaços na camisa, por valores diferentes, tenho certeza que o Palmeiras também conseguiria. Então, assim, outra coisa da Leila que eu não compro é esse papo dela de que ano que vem... Perder negociação pro Santos, perder negociação pro Flamengo, porque agora o Claudinho vai pra lá, enfim... Se os caras não estão enxergando essa crise, eu não sei o que seria a crise, então. Pra mim, é crise, e é crise das brabas, hein. Pô, mano, na moral, negócio tenso, né, rapaziada? Pô, tá revoltado aqui o cara, mano. O cara tá... Tô até com pena dele. Vamos dar uma olhada aqui no que o cara do Opina Porco falou? Vamos ver. Jogadores, ele está sondando alguns jogadores, e o nome que surge e aparece pra nós nesta tarde é Leonaldi. Isso, Leonaldi. Ele é um jogador da Ponte Preta, considerado ali uma grande promessa. Isso que eu não entendo. O Palmeiras, ele vai atrás de alguns jogadores que são considerados promessa. Só que dentro da própria academia do Palmeiras, ele já tem jogadores que são promessas. Então, cara, pra que ficar gastando com jogadores promessas, sendo que você já tem jogadores em casa que são promessas? E você pode muito bem utilizar esses jogadores. Eu, sinceramente, não entendo os posicionamentos do Palmeiras. Eu não entendo, né, o que que passa na cabeça dessa diretoria nossa, que vai atrás de jogadores ali, sempre aleatórios, de jogadores ali que, com certeza, a negociação vai ser barata e fácil. O Palmeiras, ele é o verdadeiro mendigo do futebol brasileiro, né, porque pede desconto, quer coisa emprestada, quer jogador barato e que seja bom. Pô, fica difícil. Futebol também... A Leilinha quer lucrar, irmão. Investimento aquisitivo. A Leilinha quer lucrar, irmão. A Leilinha tá doida por dinheiro, mano. Ela só quer dinheiro. Isso aqui é muito importante também para o retorno esportivo. É a mesma coisa que você ir lá participar de uma Fórmula 1. Meu amigo, se você for participar de uma Fórmula 1 querendo economizar no motor, nem entra na competição. Nem entra na competição. Encontra, né, visão de tudo isso que o Palmeiras tem, dessas ideias de trazer jogadores bons e baratos, os valores assustam, o Flamengo, cada vez mais, vai encaminhando a sua negociação com o Claudinho. Então, olha só, pessoal, o que nós estamos vendo. Flamengo interessado em Bela Cruz, Flamengo negociando, quase fechando com o Claudinho, porque o Zenit já topou negociar, inclusive, já vão ajeitar esses pagamentos, formas de pagamentos, vai tudo isso. Então, os caras já estão nesse momento do diálogo. Então, é Bela Cruz, é Claudinho, é Luiz Araújo, é Alan, é Gerson. Olha só os últimos cinco jogadores do Flamengo que chegaram no Flamengo. Enquanto isso, quem que o Palmeiras trouxe? Trouxe o Arthur e trouxe o Richard Rios, que seriam as duas, digamos assim, melhores contratações. Dentro de onze que aconteceram aí na Era Barros. E agora o Palmeiras tem a cara de pau ainda de ir atrás de jogadores como esse. Não que seja um jogador ruim, não que eu tenha nada contra o rapaz, mano. Não tenho nada, nem conheço o jogador, para ser sincero com vocês. Mas eu acho que o Palmeiras precisa sair, mano, dessa categoria de pedinte e começar realmente a mostrar ali. Ela não fala que o Palmeiras é uma potência de estrutura, é uma potência de equipe, é uma potência de base, é uma potência de clube. Então, mano, então agora reflita, né, haja como tal, vá atrás de jogadores. Imagina o Palmeiras sem o Abel. Porque o Palmeiras, ele tem o trabalho mais consistente do futebol brasileiro, certo? Dos últimos, sei lá, cinco anos aí. O trabalho mais consistente do futebol brasileiro é o do Abel no Palmeiras. É um cara que já está há muito tempo lá, já conhece todo mundo, é um baita treinador, um cara muito acima da média, tem uma comissão muito boa. Imagina se ele sai, imagina quando ele sair e a Leilinha estiver com o escorpião no bolso. Porque me parece que a Leila é muito escorpião no bolso, né? Ela fica fazendo essas compras aí para... Parece que o objetivo dela é realmente contratar alguns talentos ali para ver se ela consegue vender mais caro no futuro e o projeto esportivo meio que fica em segundo plano, né? Ou igual aquela questão do avião. Ah, vou comprar um avião que vai melhorar aqui a nossa sociedade esportiva, né? A gente vai poder viajar com mais conforto e tal. E aí comprou um avião ultra caro. Beleza, mas assim, é uma loucura. Eu não sei, quando o Abel sair, vai dar problema lá, mano. Vai ficar tenso o clima, tá? Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo o que você acha da situação toda. E é nóis. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Valeu. Até o próximo.